Boa noite Manaus, boa noite Amazonas, vem comigo, chega comigo Operação da Polícia Militar Já chegando a Operação da Polícia Militar nesse momento Cuidado, cuidado Sai da frente, sai da frente Puxa o carro lá, puxa o carro Operação da Polícia Militar Aqui nas palestras Vai, 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 vai Meu Deus Está aí, deixa a polícia passar É mais pra frente um pouco Rápido Vai, vai, pra você ligado aqui na tela da verdade Na tela da notícia, da informação da rede onda digital Operação da Polícia Militar na Zona Leste de Manaus Mega Operação da Polícia Militar Amazonense A gente vai acompanhar agora o trabalho da Polícia Militar O mar extremamente perigosa Dominada pelo crime organizado São quatro viaturas de polícia Aqui na Zona Leste de Manaus Perdão o cansaço Vai, 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 vai Vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo Está aqui, Operação da Polícia Militar Amazonense nesse momento Aqui na Zona Leste de Manaus Olha, presos daí, ó Abordagem Abordagem Vai levando pra você agora o trabalho da Polícia É o trabalho da Polícia Militar Amazonense Várias viaturas de polícia nesse momento Numa área dominada pelo crime organizado A gente vai levando pra você aqui na tela da verdade Na tela da rede onda digital A respeito dessa mega operação da Polícia Militar Amazonense Tudo pode acontecer Confronto pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento E a gente vai levando pra você aqui na tela da verdade da rede onda digital O trabalho da Polícia Militar Amazonense Do combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas Nós estamos nesse momento numa área extremamente perigosa Dominada pelo crime organizado aqui na Zona Leste de Manaus São várias viaturas de polícia Fica ligado conosco, não sai daí porque Olha lá, olha lá Desce, 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 desce Vai Tô levando pra você a informação em tempo real aqui na tela da verdade Na tela da notícia da informação Trabalho da Polícia Vai na frente, vai na frente Pegando a imagem Lá embaixo, lá embaixo Ai meu Deus Conselho da Polícia Militar Olha Policiais da CPA Leste Minha incursão Cuidado Milho Isso Já vai Cuidado, cuidado Mantém distância Mantém distância Cuidado, cuidado, cuidado Mantém distância São cinco viaturas da CPA Leste Nessa mega operação agora na Zona Leste de Manaus Envolvendo inúmeros policiais Denúncia que receberam exatamente De criminosos que fariam parte de uma organização criminosa Altamente preparados com armamento Mas a polícia também tá preparada E vai pra cima A polícia vai pra cima Polícia vai pra cima no combate à criminalidade, hein Policiais altamente preparados aí pra qualquer tipo de situação que possa vir acontecer Vamos colar aqui Vamos colar Cola no policial Não fica muito distante não Que é perigoso Vai na frente Cuidado, cuidado Uma área perigosa Uma área extremamente perigosa pelo crime organizado Dominada pelo crime organizado A gente vai levando Esse trabalho agora da polícia militar Olha aí, cuidado aí, cuidado Olha aí Confronto pode acontecer a qualquer momento A gente vai acompanhando com os policiais militares São cinco viaturas que estão nessa mega operação Exatamente nessa área Nessa área extremamente perigosa da Zona Leste de Manaus Os policiais agora vão fazendo a verificando Vão fazendo todo o procedimento de verificação nesse instante Fazendo o mapeamento São mais São mais de vinte policiais envolvidos nessa operação Que tá acontecendo nesse instante Numa área da Zona Leste de Manaus Não posso passar pra você onde nós estamos Porque isso pode atrapalhar Exatamente o trabalho da polícia militar É um trabalho Onde a polícia militar vai martelando a violência Fazendo incursão No combate Cuidado aí, ó Mantém distância aí, ó Mantém distância, mantém distância aí Cuidado aí Tudo pode acontecer O confronto pode acontecer a qualquer momento, hein Até porque nesse momento Os criminosos já Já sabem que a polícia tá dentro aqui da comunidade Eu quero agradecer a você Muito obrigado pela sua audiência Me perdoe o cansaço Mas a área é de difícil acesso É muito complicado realmente Área de barranco Área de garapé também E é muito complicado aqui Exatamente essa área E a polícia militar vai fazendo essa incursão São mais de vinte policiais envolvidos nessa operação A gente vai acompanhando agora A gente vai acompanhando os policiais militares Nesse exato momento Levando pra você a informação Exatamente Em tempo real aqui na tela da verdade São mais de vinte policiais envolvidos nessa operação Nessa área extremamente perigosa A gente vai levando pra você Essa informação Existe possibilidade de criminosos terem Se escondido nessa área de mata Que os policiais agora tentam Tentam localizar Mais uma vez eu repito pra você É uma operação aqui do Batalhão Leste Operação do Batalhão Leste Dos policiais da 30ª CICOM Chegaram rapidamente aqui Nós temos uma média de vinte policiais envolvidos nessa operação São várias viaturas de polícia Os outros policiais estão cercando outros perímetros E a gente vai levando pra você aqui na tela da verdade Da rede onda digital O trabalho da polícia militar amazonense Aqui você sabe Aqui você acompanha tudo aqui na tela da verdade Da rede onda digital A respeito do trabalho da polícia militar amazonense Eu não posso dizer pra você onde nós estamos Mas é uma área Extremamente perigosa Extremamente perigosa A gente vai entrando aqui Vamos retornar aqui Nesse instante Vamos retornar aqui Vamos acompanhar com os policiais aqui Meu Deus Difícil acesso E o trabalho da polícia militar Muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado a você que sempre está ligado conosco As pessoas saem Pra ver a movimentação nesse momento A gente leva pra você aqui na tela Da rede onda digital São mais de 20 policiais envolvidos Nessa operação São uma média de 5 viaturas Da 32º Batalhão Leste Com o objetivo de Martelar violência Martelar criminalidade E dar uma resposta imediata Para o pai de família O cidadão de bem Acompanhando Depois a gente volta com você já já Não sai daí Fica ligado aqui na tela da verdade Da rede onda digital Até mais